Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, eu sou do canal Tripper Overland E hoje vou estar compartilhando com vocês um pedacinho de um paraíso que tem em Ubatuba Nós fizemos uma viagem para lá e nós acampamos no Campo Impadang E de lá nós conhecemos vários lugares, várias praias e uma das praias que eu me apaixonei foi a Praia do Puruba E aí eu vou estar compartilhando com vocês, mostrando para vocês as imagens A praia tem um rio que você atravessa para chegar na praia, mas é um rio bem calmo, bem bonito, bem lindo E eu vou estar explicando para vocês Você vai ver que não é difícil ir porque a acessibilidade às praias de Ubatuba é fácil, né? E o que eu gostei muito foi a praia e eu quero estar compartilhando as imagens de lá com você Que é muito bonito, vale muito a pena conhecer E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal O nosso canal sempre tem dicas boas pra você, de camping, de lugares pra você viajar e conhecer E já compartilha o vídeo, aperta o sininho E bora pro vídeo, sem mais delongas, sem muita enrolação Bora! Aqui é uma trilha, né? Que a gente pega e essa trilha vai te dar lá no rio que você atravessa para a praia do Puruba Olha que paraíso isso! E aí Música Música A gente atravessou com a água a parte mais fundo até o joelho, mas é um lugar encantador, um rio lindo. Olha esse rio, que maravilhoso, e a praia é um encanto, muitos pássaros, muito lindo isso aqui, nos apaixonamos, é muito lindo, vale muito a pena conhecer aqui em Puruma. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.